Esse é o novo Honda ZRV Tour em 2024 com motorização 2.0, aspirado com 161 cavalos. O novo modelo da Honda, o SUV de porte médio, que é na mesma plataforma do Honda Civic, fabricado no México e agora no mercado brasileiro. Com faróis em LED, sistema de segurança Honda Sense, com pré-colisão com frenagem semi-autônoma ACC, mudança de faixa involuntária, sensor de ponto cego para esse modelo. Com faróis em LED e a nova frente do modelo que realmente é imponente, diferenciado dos outros modelos Honda, estamos acostumados aqui no Brasil. Deixe aí nos comentários o que você achou desse novo modelo da Honda. No seu interior, revestimento dos bancos em couro, duas tomadas USB do tipo C, teto solar que traz muita luminosidade e amplitude aqui no seu interior. Recarregamento do celular por indução, sem fio, ar-condicionado digital, duas zonas e uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay e também painel digital para esse modelo. Na parte traseira do modelo, iluminação em LED, sensores e estacionamento com alerta de proximidade. E também porta-malas com 389 litros. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo. Logo mais, vou colocar uma avaliação completa para que você possa estar acompanhando esse novo modelo da Honda. Até mais! Tchau! Tchau!